Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um casal foi preso com uma televisão furtada. A polícia desconfiou quando viu o homem com o aparelho debaixo do braço. A mulher, cara de pau, chegou a dizer que a televisão era dela. A suspeita Larissa Fernandes Tavares, 37 anos, facilitou a vida do segundo criminoso, Gabriel Brito Marques, 22 anos, deixando aberto as portas do fundo da empresa. O suspeito veio aqui, nesse estabelecimento, e escalou como um gato. E lá no fundo, ele pegou o televisor, voltou e danificou ainda a concertina. A dupla não contava com detalhe, é que a polícia militar estaria em pantulhamento, no combate à criminalidade, e depararam com eles carregando o televisor debaixo do braço. Tava ele e uma mulher, né? E a mulher falou que a televisão era dela. Porém, a gente ficou convencido com a história dos dois, porque os dois têm passagem pela polícia. Nós colocamos na casa dela lá, os pais dela falaram que ela está usando droga tem uma semana, e que essa televisão lá nunca existiu lá na casa. Nós fizemos contato com a vítima, segundo a vítima, ela realmente, ela trabalha no local, faz faxina, e aproveitou para, no momento de uso de droga lá, para ajudar a cometer o furto. Obrigado. Obrigado.